Olá pessoal, neste vídeo eu mostrei para vocês este kit de fita de LED inteligente Neon Wi-Fi da Nova Digital. É um produto totalmente compatível com a Alexa e também com o Google. É uma fita de LED endereçável, onde você vai conseguir fazer todos os seus desenhos ali e usar a sua criatividade para moldar esta fita de LED. Então bora para o vídeo para conhecermos mais sobre esse produto da Nova Digital. Antes de começar este vídeo, eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. Também ative o sininho das notificações, assim você saberá sempre quando eu postar um vídeo novo. Bem, quem me mandou estes dispositivos foi a loja Wheel Store. A loja Wheel Store tem uma linha completa de produtos de automação. E lá você pode comprar todos os dispositivos. Além disso, quase todos os produtos têm o envio full, que é o envio feito pelo Mercado Livre. Ou seja, é o envio mais rápido do país. Dê uma olhadinha lá, vale muito a pena. Link de compra deste dispositivo que eu estou apresentando para vocês e da loja na descrição do vídeo e também fixados nos comentários. Então vamos conhecer aqui o produto. Já vem aqui como Kit Fitted LED Inteligente Neon Wi-Fi, com efeito neon, compatível com Alexa e também com Google. Produto Wi-Fi, efeito neon, comandos de voz, efeito de músicas, função de rotação e também de memorização. É um produto da plataforma Tuya. Você pode adicionar tanto no aplicativo da Nova Digital, ou no aplicativo Tuya Smart, ou no Smart Life. É um produto Wi-Fi, funciona na rede 2.4 GHz. Pode utilizar fonte de 2 a 24 volts, uma potência máxima de 48 watts. E grau de proteção IP68, ou seja, resistente à água, tá? O que contei aqui na embalagem? Um controlador para fita inteligente de neon, um controle IR, uma fonte, uma fita de LED neon e um manual. O produto já está no Brasil e já homologado pela Anatel. Aqui está tudo o que vem na caixa. O rolo de fita de 5 metros, fonte de alimentação. É uma fonte com entrada bivolt, funciona de 110 a 270 volts e a saída de 24 volts, 2 amperes. O controlador da fita de LED, os botões para música, ligar e desligar e também fazer modo de pareamento. E aqui é parte de memória. Já vem aqui o receptor IR e aqui o conector para conectar a fita. Manual de instrução, já em português, com passo a passo de como fazer toda a instalação e integração ao aplicativo. Aqui no kit para você fazer todos os desenhos, vem muitos acessórios. Olha só, várias travinhas, as buchas, também dupla face para fazer a fixação. Deixa eu pegar algumas aqui. Olha isso, cheio de dupla face. E aqui todas as travas para você moldar, fazer os desenhos ali com a fita. É um kit bem completo. Aqui, você vai encaixar a fita aqui. Isso para você fazer desenho, já que a fita é toda flexível. Você pode fazer vários tipos de desenhos. Então, eu vou adicionar ela ao aplicativo para conhecermos mais aqui sobre esta fita de LED inteligente da Nova Digital. Ligação é bem simples. Basta conectar a uma tomada, bivolt. Ligar ao controlador. E aqui ligar a fonte de alimentação. E aí é só energizar. E aí a fita de LED foi ligada. Eu não mostrei, mas também vem um controle. Nesse controle, você pode efetuar todos os comandos, os mesmos ali pelo aplicativo ou por comando de voz. Podem ver que o produto está em modo de pareamento. Vou adicionar ao aplicativo para conhecermos mais dentro do aplicativo. Então, a ligação é simples. Ligou na tomada, conectou a fonte de alimentação e ligou a fita de LED. Como eu falei, é um produto da plataforma Tui. Você pode adicionar no aplicativo Tui Smart ou Smart Life. Eu vou adicionar ao aplicativo Smart Life. Para adicionar, é bem simples. No canto superior, clica em mais, adicionar dispositivo. Você pode ver que ele está em modo de pareamento. Ou seja, ele vai encontrar automaticamente. Se ele não vir em modo de pareamento, basta você apertar o botão Power até quando ele começar a piscar o LED, como está piscando aqui. E aí é só clicar e adicionar. Colocar a sua rede de senha Wi-Fi e dar um próximo. Lembrando que só aceita a rede 2.4. E aí ele vai adicionar aqui automaticamente. E aí ele apareceu aqui sendo adicionado. Ele foi adicionado. Se você quiser alterar o nome, você pode clicar aqui neste lápis e alterar. Eu vou deixar como fita de LED Dream Color. Estar um concluído e concluído novamente. E aqui eu já tenho todas as informações do dispositivo. Consigo desligar. E ligar. E também configurar todas as cores. Está em vermelho. Vou colocar aqui um azul. Mudou ali para azul. Verde. Todas as cores você consegue definir por aqui. O branco. Efetuar todas as configurações de cores. Aqui eu estou na parte de configuração de cores. Seguindo aqui. Eu tenho a opção de cenários. Aqui em cenário já tem várias configurações já pré-definidas. Primeira opção. Segunda opção. E aí você consegue configurar todos os cenários. E tem muitos. Tem muitos. Muitos cenários. Olha só a quantidade de cenários que tem aqui. Tem aqui em festival. E além do mais você consegue criar um cenário próprio. Basta clicar aqui em add mais. E aí você vai criar um cenário de acordo com as suas configurações aqui. De cores. Tamanho do led. Tudo mais. E aí você pode definir um preview. Depois só salvar. Não vou criar nenhum no momento. Porque olha só a quantidade de cenários que você já tem aqui. Pronto. A próxima opção é a função de músicas. E aí eu tenho todas as opções aqui. Por exemplo. Tem rock. Eu consigo dar um play. De acordo com o que eu estou falando aqui. Está captando o áudio. E já está reproduzindo rock, jazz, clássico. E aí eu vou de acordo com o que eu vou falando aqui. Vai mostrando ali. Ou a música que está sendo reproduzida. Vai mostrando lá. Tem aqui o clássico. Scroll. Só dar um play. E aí o led ali vai acompanhando ali a sua voz. Tem espectro. Tem vários tipos. Música eletrônica. Depois no final eu deixo uma música rolando aqui. Para a gente ver essas funções aqui de música. Vou voltar aqui para colocar aqui em espectro. E aí você também consegue ajustar toda a sensibilidade. Tudo mais. Sensibilidade aqui eu vou colocar em 100%. E aí vai mostrando aqui de acordo. A música eu vou tocando lá. Beleza? Então você consegue ajustar tudo isso aqui. Clicando aqui nesses quatro quadradinhos que eu tenho do lado. A primeira opção que tem é um plano. Nesse plano eu tenho um countdown que é uma contagem regressiva. Eu habilitando. Eu posso definir o tempo que ele vai desligar os leds. Por exemplo. Só você ajustar. E depois clicar aqui em salvar. Não vou fazer isso no momento. E seguindo aqui em mais. Eu consigo criar um agendamento para ligar e desligar. Só escolher os dias da semana. Qual vai ser a ação. Ligar ou desligar. Depois clicar em salvar. Se eu quiser criar um agendamento para ligar e desligar. Preciso criar dois agendamentos. Depois é só você salvar. Beleza? E ainda aqui em settings. Nas configurações. A primeira opção aqui que é do plano. Que eu acabei de mostrar. A próxima opção. É você definir a quantidade de leds que serão acionados. Por exemplo. Aqui está 200 leds. Então se eu ajustar. Por exemplo. Deixar aqui uma porcentagem. Pode ver que alguns leds lá não estão acendendo ali. Eu vou ajustando de acordo a quantidade de leds aqui. Depois é só você confirmar. Se eu baixar. Você pode ver que ficou somente um pedacinho do led aqui aceso. Que são os 10 leds que são configurados aqui. Ficou todo um led aceso ali. Depois é só você confirmar. Eu não vou confirmar no momento. Vou deixar da maneira que está ali. E a próxima opção aqui é o tipo do led. Como que ele vai acender. Está em RGB. E aí se define também a sequência dos leds aqui. Depois é só você confirmar. Clicando aqui neste lápis. Eu tenho todas as configurações positivas. A primeira opção é alterar o nome. Como eu já alterei lá. Não vou alterar no momento. Compatibilidade com os assistentes. Google e Alex ali também. Informação do dispositivo. Criação de cena. Criação de grupos. Verificação de rede. Compartilamento do dispositivo. Configuração de notificação. Avaliação do dispositivo. Notificação offline. Caso ele fique fora da rede. Você vai receber a notificação. Central de ajuda. Adicionar a tela inicial. E atualização do dispositivo. Mostra que está na última versão. E a última opção que tem é remover o dispositivo. Clicando em remover o dispositivo. Eu tenho a opção desligar. Que ele vai manter todas as configurações do dispositivo. Que você já fez. E desligar. E apagar todos. E vai voltar com o padrão de fábrica. Vou cancelar aqui no momento. Aqui nas configurações. Eu já mostrei para vocês. Como faz todos esses ajustes. Que é nessa lâmpada. Então nessa lâmpada. Eu ajusto todos. A cor do LED. Tudo mais aqui. É que agora ele está na função de música ali. Eu consigo mudar todos os LEDs aqui. Eu também consigo mudar. Esses LEDs aqui. Sequencial. Consigo desenhar. O tipo de LED aqui. Fazer uma combinação de cores. Ah, eu quero que somente uma parte do LED. Fique na cor que eu quiser. Por ser um LED endereçável. Eu consigo fazer todos esses ajustes. Consigo apagar alguns LEDs. Consigo também desenhar algumas cores aqui. Do LED. Olha, eu quero, por exemplo. Eu quero que esse pedaço aqui. Seja na cor vermelha. Ah. Outro aqui. Azul. E aí eu vou definindo as cores. O LED ali também. Vai ficando ali. Eu consigo moldar as cores. E a combinação de cores. E aí no controle. Você também terá todos os ajustes. Consigo também. Desligar. E ligar. Ligou. Aí eu consigo também definir as cores. Olha, vermelho. Verde. Green. E azul. E aí eu amarelo. Você consegue definir todas as cores aqui. Opção de color. Ele vai mudando as cores ali aleatoriamente. Branco. Eu quero que a cor fique... Ah, cor branca. Aí eu tenho a opção de música. Música 1. Música 2. E aqui eu defino também a velocidade. No controle. O módulo. No automático. E aqui também você consegue dimerizar os LEDs. Por exemplo, está no brilho bem alto. Consigo dimerizar. Olha o LED lá diminuindo. E aqui aumenta no máximo. Música 1. Música 2. E também funciona com os assistentes de voz. Desligar. LED Dream. Tudo bem. E foi desligado. Ligar. LED Dream. Tudo bem. Ligou. Pode ver que funciona perfeitamente ali. E ele volta na última configuração que estava, tá? Por exemplo, se eu deixar ele aqui em azul. Desligar. LED Dream. Tudo bem. Desligou. Ligar. LED Dream. Tudo bem. Ele volta na última cor, tá? Então o funcionamento aí com os assistentes funciona perfeitamente, tá? Com o controle também. Esse dispositivo tem a função do controle. Tem outras marcas aí que não tem a opção de você utilizar o controle. Físico. Música 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 Então é isso que eu tinha mostrado nesse vídeo Se você gostou, deixe seu like Se ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no canal Beleza? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo Valeu! Música 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 Música